Qual música vocês escolhem? Vocês escolhem? Não pô, é das músicas que a gente tocou Eu vou decidir por mim mesmo, tá? Com o Foto Penão Deixa o tempo Aqui vem ação V Adam Você está Um pouco A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí